Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente de exercício e Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, não sendo fácil separar os universos da defesa e da segurança, é reconhecido que as questões da defesa civil do território foram sempre avaliadas e tratadas pelo universo da defesa. A proteção civil portuguesa nasceu da defesa, o planeamento civil de emergências esteve quase sempre na defesa e hoje em Portugal temos um sistema que reforçou a ligação entre forças de segurança e sistema de proteção civil, mas precisamos que as forças armadas se empenhem de forma mais intensa nesta matéria. E dentro deste pressuposto, Sr. Ministro, gostaria de lhe colocar três questões. A primeira prende-se com a visão que o Ministério da Defesa tem da operação dos meios aéreos no combate a incêndios e na busca e salvamento, e o que pensa, Sr. Ministro, do papel das forças armadas nestas funções e que estratégia estará em curso. A segunda prende-se com a criação no exército de uma força que observa a prontidão necessária para agir em situação de acidente, em que ponto estão os trabalhos e a terceira liga-se à construção do dispositivo de intervenção no âmbito dos incêndios florestais. E, Sr. Ministro, do que está previsto para o ano de 2016, o que lhe pergunto é o que prevê o Sr. Ministro sobre a possibilidade de concretizar um acordo com o MAI a vigorar durante um período temporal alargado e no qual possa haver uma melhor relação e uma melhor articulação entre sistemas. Queria colocar-lhe um conjunto de questões sobre evacuações médicas e de busca e salvamento nos Açores, nomeadamente, Sr. Ministro, sobre a falta de pilotos comandante que condiciona a operacionalidade dos dois helicópteros que existem na base das lajes. Existe uma equipa para dois helicópteros e o que dificulta a realização de duas operações em simultâneo ou que sejam muito próximas. Quanto pode ser, Sr. Ministro, resolvida esta situação? Gostaria de saber também, Sr. Ministro, qual é a estratégia do Ministério da Defesa relativamente ao património militar em situação de abandono, nomeadamente na região autónoma dos Açores. E, para terminar, uma última que se prende com os constrangimentos da utilização civil do aeroporto das lajes. Sr. Ministro, gostaríamos de saber qual é o ponto de situação relativo aos vários pontos da resolução que foi elencada pelo Governo Regional dos Açores a quando da reunião do Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes com o Sr. Ministro da Defesa. Muito obrigada.